Bom dia. Estão fraquinhos? Estão sentindo frio? Não? Temperatura está amena? Então eu vou dizer de novo, tá certo? Vou puxar o ar. Bom dia! Melhorou. Bom dia a todos. A todos que estão aqui presentes no salão do Centro Espírita Harmonia. Aqueles que estão presentes nos assistindo ao vivo pela TV Harmonia. Aos encarnados e aos desencarnados. É uma manhã feliz. É uma manhã de contentamento. Porque a semana passada nós fechamos um ciclo. E hoje estamos abrindo um novo ciclo. E o início de um novo ciclo, ele sempre vem trazendo uma série de expectativas, né? Para todos nós. Então antes de começarmos a conversar sobre o capítulo que hoje nos foi favorecido. Eu gostaria de pedir a vocês que levantassem por um minuto. Coisa linda! Vocês precisavam ver o que nós vimos daqui quando vocês se levantam. É muito lindo ver vocês em pé. Levantaram? Então agora olhem para o companheiro do lado. Vocês também. Olhou? Agora um sorriso para ele. E junto com o sorriso, um abraço. Vamos nos abraçar, meus irmãos. Que delícia! Que delícia! Podem sentar-se. Foi bom? É muito bom, né? Cecília falava no início do trabalho, ela falou em abraço e sorrisos. Não foi? Na reflexão que ela fazia na abertura do trabalho. Eu acho assim, o abraço e o sorriso, coisas fundamentais na nossa existência. O sorriso que acolhe, o sorriso que abraça, o sorriso que abre possibilidades. E o abraço que é troca. É troca de energia, é troca de afetividade, é troca com o outro. É dar de mim para o outro. É receber dele o que ele tem a me oferecer. Então, não percam esta oportunidade. Sempre que puderem, sorriam à vontade. Sorriam com goi. Vamos sorrir. Sorriam aí para mim, por favor. Oh, coisa linda! Lindos sorrisos. Sorrir é muito bom. Além de cientificamente comprovado que faz bem à saúde, faz bem ao coração, faz bem principalmente para quem recebe. Quando nós somos recebidos e acolhidos com um sorriso, nós nos sentimos mais leves. Nós nos sentimos mais felizes. E nesta casa, sempre que adentramos aquele portão, sempre tem alguém que nos recebe com um sorriso. Seja o trabalhador da casa, o voluntário, o voluntário espírita, seja o voluntário, seja o funcionário, nós encontramos um sorriso. Hoje, quando aqui cheguei, encontrei muitos sorrisos. E aí, fiquei carente do sorriso de vocês. Então, eu precisava desse sorriso para mim. Egoisticamente, agora sorriam para mim. Porque ainda temos essa característica, não é? De querer para a gente também um pouquinho que o outro tem a oferecer. O abraço vocês ficam me devendo para a saída, tá certo? Me prometem que hoje eu vou sair com um pouquinho de cada um quando terminar o trabalho. Bom, tendo feito as considerações iniciais e aproveitando a oportunidade para dizer que estou feliz em ver aqui, nesta manhã, já cedo, para o trabalho do Evangelho, alunos do ciclo 2, que agora estão indo para o ciclo 3. Mas, antes de tudo, ao chegar aqui, eu recebi alguns alunos do ciclo 1 que estão indo para o ciclo 2. Que estão seguindo, né? Fizeram o ciclo 1, que é o básico, acharam que tem tudo a ver e querem seguir. Então, aqueles que saíram do ciclo 1, que é aquele divisor de águas, quero ou não quero, está indo para o ciclo 2. Sejam muito bem-vindos entre nós. Para aqueles que saíram do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. Para aqueles que se formaram no domingo passado. Vocês todos são muito bem-vindos nesta família que nós chamamos de ULE, Universidade Livre do Espírito, que faz parte desta instituição que nos recebe tão amorosamente. Que nos acolhe de uma forma tão singular. E ora, para falar de sede perfeitos, né? A gente tinha que começar falando justamente de todos vocês que aqui estão. Este é um capítulo desafiador. Vocês concordam comigo? Não é? Já tiveram no sábado passado sede perfeitas? É isso? Teve. Teve, não foi? Poxa vida! Dois sábados seguidos falando de sede perfeitos. O que é que esta equipe do Evangelho está querendo promover em mim como elemento de reflexão? Eu me recordo que quando eu li este capítulo pela primeira vez, eu pensei assim. É um paradoxo. Olha o que Jesus nos diz. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. meu Deus, como eu poderei ser perfeita, como perfeito é o sagrado, como perfeito é o Criador. Eu não possuo os atributos que o Criador possui. E aquilo me deixou inquieta. Deixa vocês também. Hum? Deixa. Aí, o que foi que eu fui fazer? Ora, se eu achei paradoxal ser perfeito igual, perfeita, igual a Deus, eu aí procurei ver quais seriam as atribuições de Deus. Os atributos. Me digam aí um atributo de Deus. Um, amar. Outra, perdoar. Não foi? Perdoar. Outra, servir. O que mais? Amor, servir, perdoar, tolerar. O que mais? São tantos atributos que eu me perco em tudo aquilo que Deus é. Aí, eu parei para pensar que tudo isso que vocês disseram e mais uma listinha de quilômetros que Deus é, eu não era. Eu era o inverso. Então, aí, eu parei para pensar que para eu ser perfeita, como perfeito era o meu pai, eu teria que descobrir tudo aquilo que ele não é. porque aquilo que ele não é, é o que eu sou. Está vendo como é um paradoxo mesmo? O que é que eu sou? Hum? Egoísta. O que é mais que eu sou? Orgulhosa. O que mais eu sou? como? Invejosa. O que mais eu sou? Arrogante. O que mais eu sou? Intolerante. Impaciente. Pré-potente. Rancorosa. Vamos? É o que? Preconceituosa. O que mais? Imediatista. O que mais? Vaidosa. Eu sou mesmo, garoto. O que mais? Materialista. O que mais? Hein? Enfim, foi mais fácil descobrir o que Deus não é do que o que na verdade ele é. Pois bem, quando Jesus nos faz essa proposta meio que capciosa de sermos perfeitos, tal qual perfeito é Deus, ele não quis fazer de nós deuses. Ele quis nos propor um modelo. Olha, o modelo é este. Você vai trabalhar-se para alcançar o seu nível máximo máximo de perfeição. Olha, o seu nível máximo de perfeição. Ele não disse, sejam deuses, sejam o melhor, o mais perfeito que vocês possam ser. E foi além. Primeiro, ele disse que para sermos perfeitos, teríamos que amar aos nossos inimigos. Eita! Ave Maria! Olha, amar aos nossos inimigos. fazer o bem àqueles que nos caluniam. Gente, mas eu não consigo. Eu não consigo porque aquele que me maltrata, eu quero ele à distância. Na verdade, isso é uma forma de proteção. eu me resguardo do embate que o inimigo, que o que me injuria, que o que me calunia, que o que me odeia, resvala no que eu sou. E Jesus, ele nos propõe o contrário. Saia da sua zona de conforto, de se proteger e vá atritar com os espinhos daquele que ele maltrata, para que você possa lapidar-se e lapidar este outro indivíduo. Porque a proposta do ser de perfeitos, ela é muito clara. Primeiro, eu terei que buscar em mim os instrumentos que farão de mim o melhor que eu consiga ser comigo. Concordam? Comigo. Para que após eu tendo descoberto todas as minhas possibilidades, eu possa ir de encontro ao outro. Porque a relação é sempre essa. Comigo com o outro. É colocar aquilo que eu já sou capaz de ser na relação com o outro. Por isso ele disse, amai os vossos inimigos. Como é mesmo? Deixa eu pegar o pedacinho aqui que eu esqueci. Vou botar aqui distante, não é por nada não, tá? É só para facilitar a leitura. Porque uma pessoa com 19 anos e meio não precisaria estar fazendo isso que eu estou fazendo, concordam? Amai os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se amais só aqueles que vos amam também faz qualquer pessoa é capaz de fazer. o que ele nos convida e que foi o pedaço da leitura que Cecília fez é que sejamos homens de bem. O que ele nos propõe é buscar em nós tudo que pode ser utilizado na relação com os outros indivíduos. a minha relação primeira com aqueles que estão mais próximos. Quem são eles? A família. E como é esta relação com a família? Como é a aplicação do ser de perfeitos com a família? Pararam para pensar? Eu vi umas cabecinhas balançando. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que os interrelacionamentos familiares são complexos? São, não são? Imagine que a nossa dificuldade em lidar com o outro já começa dentro de casa. Por que eu me pergunto muito isso? Por que a nossa dificuldade de relacionamento começa no ambiente que não deveria ser? Não é? Porque ali não estão reunidos indivíduos que se amam? Não é? Mas observem que nome do amor nós somos capazes de dominar, né? De querer que o outro seja nossa propriedade, de querer que o outro pense como nós pensamos, de querer que o outro haja como nós agimos. E aí a leitura do evangelho diz que não. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. porque o que este capítulo no seu bojo nos convida a praticar é a lei de amor no exercício da aceitação do outro. No exercício das relações interpessoais. Porque quando eu descubro as minhas potencialidades espirituais e que não são poucas, não é? Nós falamos aqui que nós somos invejosos, nós somos intolerantes, nós somos, foi mais que a gente disse, foi tanta coisa que a gente disse que eu já até esqueci, que foi mais que a gente disse, vaidosos, nós somos orgulhosos, egoístas, mas nós temos também qualidades, não temos? Digam aí minhas qualidades, por favor, já que vocês estão passando para mim? Hein? Alegres, que mais? Amorosa, que mais? Está difícil de achar. Espaçosa, espaçosa qualidade? Eu sou, eu sou espaçosa. Que mais? Motivadora, comunicativa, enfim, todos nós temos atributos que não é de Deus, mas todos nós temos também em essência atributos da perfeição de Deus, porque somos seus filhos. E aí, em parando para falar de filhos, eu me lembro que ontem foi, 26 de julho, né? 26 de julho, foi comemorado o dia dos, não podia deixar de fazer esta referência, o dia dos avós. Quantos avós masculinos e femininos eu tenho neste salão? por gentileza, levantem-se. Levantem-se, por favor. Parabéns pelo dia de vocês que são todos os dias, na verdade. Mas vocês são muito importantes na existência dos seus netos. Parabéns. Podem sentar. vocês sabem que os avós, eles fazem o exercício do ser de perfeitos todo o tempo, não é? Porque enquanto os pais dão limites em tudo, os avós que já foram pais, eles acabam entendendo mais as necessidades dos netos. Concordam? De vez em quando fazem um pouco de dengo, não é? Faz parte também. Mas os avós, eles participam muito com esta passagem do evangelho do ser de perfeitos. Por quê? Quando já estão na condição de avós, já não tem mais a cobrança que tem quando estão na condição de pais. Porque nós entendemos que a nossa condição de pais, de educadores que somos os primeiros, é antes de tudo o quê? Hum? Dar limites. É errado dar limites? Não. Porque o outro indivíduo, ele precisa entender que ele tem até aonde caminhar. que a partir deste local aqui é espaço de outro. Esta é a obrigação moral que os pais, os educadores de uma forma geral, têm para com os seus educandos. Sejam pais, sejam tios, sejam madrinhas, padrinhos, amigos, esse é o nosso papel educacional. Os avós que já vivenciaram isso, educam de uma forma diferenciada. Educam pela amorosidade. Isso é a prática do ser de perfeitos. É colocar a nossa perfeição a serviço do crescimento do outro. Isso também é ser um homem de bem. O que é ser um homem de bem? Hein? O que é ser um homem de bem? É fazer o que, Luiz? É Luiz, não é José, não é? É você, menino. É. Eu chamei de Luiz, ele não tem... Diga, irmão, é Luiz ou é José? É... Olha, nem o... que situação. Eu chamei Luiz, ele não entendeu, eu chamei José também não, porque nem é uma coisa, nem outra. É Carlos. Vocês vão acreditar um negócio que eu sempre achei que este menino era José? ele deve... Ele... Pronto, eu sei o que foi que aconteceu, Carlos. A senhora, sua mãe, mas o senhor, seu pai, olharam para você quando você nasceu e disse, olha, vou homenagear José, o pai de Jesus. Mas depois achou que Carlos era um nome que tinha uma força, né? E aí batizou, me saiu bem não. Você não foi? Deu certo? Pois bem. O ser de perfeito, o buscar a perfeição, é aplicação diária na nossa vida. O ser um homem de bem é uma aplicação diária na nossa vida. Por que eu puxei Luiz e José que não é nenhuma coisa nem outra? É Carlos? Porque este rapaz no transcorrer do semestre passado, ele sempre se comportou com a turma que ele fazia parte como um homem de bem. Como um homem de bem. Era aquele camarada que quando tinha uma atividade ele dizia, eu posso ajudar, eu posso fazer. não é isso minha amiga? É isso mesmo, né? Pois bem, eu não perdi esse cuidado que ele tinha. Por que ser um homem de bem? O que é ser um homem de bem? É aquele que oferece de si para o crescimento dos outros. E este rapaz foi um exemplo durante o transcorrer e teve um dia que ele se ofereceu para fazer um negócio que foi na Semana Espírita e eu vi no dia que ele chegou coitadinho carregado de saco de arroz precisando de ajuda e já tinha ido fazer e carregando nos ombros todo aquele conteúdo que ele trouxe representando a turma que ele fazia parte. ou seja, tomou para si a responsabilidade que eram de muitos. Isso é ser um homem de bem. Eu poderia falar de inúmeros de vocês aqui presentes com quem eu convivi que eu observo e considero homens e mulheres de bem. Porque já descobriram a si e já estão em busca de colaborar com o outro. Ah, mas ainda existem muitos de nós que ainda não conseguem se projetar para o outro. Ah, ele é ruim. Não. Ele está em processo de quê, Cleide? De crescimento. Tanto quanto o outro que já está fazendo. ou seja, o que Jesus nos promovia, o que Jesus nos incitava a todos os momentos, era pegarmos o de melhor que podíamos oferecer e oferecer e fazer. e principalmente que eu acho outra provocação dele é aquilo que vocês já disseram, o perdoar, o fazer o bem, o fazer a oração aquele que me maltrata, porque aquele que me maltrata é uma pessoa que não merece a minha consideração. E ele aí provoca e diz o contrário. e aí no momento em que a gente participa desta leitura e diz mas meu Deus o que é que eu tenho que fazer para alcançar esse nível de perfeição? Aí eu entendo no meu caso que eu preciso sair da vaidade pessoal. Daquela vaidade que faz de mim uma pessoa que crê que todas as demais pessoas precisam me ver como eu acho que eu sou. E tenho descoberto ao longo das minhas experiências que eu preciso para que o outro me veja como eu sou eu preciso passar essa imagem limpa fiel porque senão o outro indivíduo não vai conseguir me enxergar. Ele vai conseguir me ver conforme eu estou dando os sinais exteriores. Mas poxa eu não sou isso então mostre quem você é. Isso é ser perfeito. É mostrar o que eu tenho de potencial e todos nós temos potencial não temos pararam para pensar nas potencialidades que vocês possuem pararam para pensar em tudo de bom que vocês têm aí dentro guardado muitas vezes num semblante fechado pararam para pensar que muitas vezes o outro só precisa de um olhar de um sorriso para que ele possa se sentir acolhido até rimou não foi Carlos? rimou tudo não é? Então o que o capítulo 17 do evangelho nos propõe é reflexão e quanto mais nós lemos este capítulo mais nos sentimos responsáveis por aquilo que somos porque aquilo que somos a singularidade que eu sou este indivíduo este espírito que reencarnou com uma missão pessoal já descobriram a de vocês? está procurando né? eu também menino já entrei já mergulhei aqui dentro já escavoquei aqui por dentro qual o meu cerne qual o meu ponto qual é a mensagem que eu quero passar para o outro estou buscando vocês também? porque no momento que nós encontrarmos aí nós estaremos aplicando o que o capítulo 17 nos propõe ser perfeito e aí meus amigos eu cheguei à conclusão que ser perfeito é ser o melhor que eu consigo ser mas para que o outro indivíduo perceba que eu estou tentando fazer o meu melhor eu tenho que transformar o que desejo a minha vontade em ações e estas ações ela começa dentro do lar dentro do ambiente profissional no ambiente social e no ambiente onde está a minha crença no nosso caso no centro espírita harmonia e entra um outro pedacinho deste capítulo ele fala do homem de bem que somos todos nós somos todos homens de bem porque estamos todos tentando e caminhando para nos transformar e mostrar isso ao outro e no momento em que nós abraçamos a doutrina espírita vocês abraçaram a doutrina espírita? já abraçaram? muito bem tenho que permitir então que a doutrina espírita me abrace também porque eu adotei o espiritismo eu preciso permitir que o espiritismo me adote ou seja ser o espírita que eu consigo assimilar dos conceitos que esta doutrina propõe e aí neste mesmo capítulo tenho os bons espíritas eu gostaria de traduzir se kardec me permitisse mas os espíritos de colocar assim os bons espíritos porque o que somos todos não é? espíritos mas ele não ele diz os bons espíritas quem seriam os bons espíritas? todos os homens de bem que em tendo tido contato com a doutrina permitisse que a doutrina lhe modificasse lhe transformasse as sombras temos feito isso? temos tentado temos tentado assimilar a doutrina espírita em sua essência e a proposta que a doutrina espírita faz é nascer o homem novo a partir dos conteúdos e das verdades trazida pelos espíritos no século 19 e a proposta da doutrina é principalmente qual? a minha transformação pessoal porque através da minha transformação pessoal eu conseguirei o que? transformar o ambiente em que eu estou observem que a responsabilidade da gente é grande não é? porque as pessoas aprendem mais com palavras ou aprendem mais com exemplos normalmente nós aprendemos pelos exemplos a palavra nos toca o exemplo nos transforma nos mobiliza a ser diferente e aí nesse trecho do evangelho ele diz assim eu cheguei a anotar porque é muito forte ele diz que o verdadeiro e sincero espírita é aquele que foi tocado no coração olha a profundidade deste capítulo do evangelho do que me adianta ter adquirido todo o conteúdo teórico se este conteúdo teórico não tocou o meu coração não fez de mim alguém e ele aí vai adiante reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e vai adiante e pelos esforços que faz para domar suas mais inclinações perfeito perfeito porque as nossas mais inclinações é como um cocel selvagem que nós saímos em busca de controlar para sermos diferenciados então o homem perfeito como seria perfeito o seu criador é evidentemente aquele que foi tocado no coração e é aquele que diariamente se esforça para ser diferenciado e nós seremos diferenciados em todas as nossas ações dentro do centro espírita fora do centro espírita e principalmente quando eu estou em coletividade eu exercito ser perfeito como perfeito é o meu pai quando eu estou no supermercado no banco no trânsito eita danação e é aí é que o caldo entorna porque menino nessas horas eu nem me reconheço também vamos combinar né vamos nos defender agora num trânsito caótico como que nós vivenciamos ser perfeito é quase que uma inclinação é uma missão impossível como seria um filme não é mas a gente pode usar algumas táticas por exemplo vidros fechados e música agradável porque enquanto eu vou ouvindo a música Francisco cavaleiro da luz né eu estou mudando a minha vibração do ambiente em que está no meu entorno e haja respirar fundo hein Cleide e haja né amiga e haja respirar mas eu tenho algumas formas de buscar ser perfeito mesmo no ambiente turbulento não é ouvindo uma boa música com pensamentos elevados tendo feito uma boa leitura anteriormente para manter o meu padrão de perfeição em alta a fim de que eu possa estar me relacionando no ambiente externo que vai provocar em mim a aplicação do ser de perfeitos e aí eu queria fazer aqui uma leitura para a gente concluir o trabalho e lembrando que ser perfeito lembrando que ser o homem de bem lembrando que ser um bom espírita é adquirir um dever moral e pessoal com aquelas pessoas com quem eu convivo dentro do lá no ambiente de trabalho no ambiente social no coletivo na instituição espírita em todo e qualquer lugar que eu vá eu vou e devo exercitar o dever moral o que é o dever moral me diz o que é o dever é algo que eu faço por que que dever é obrigação isso dever compromisso é compromisso comigo e com o outro aí observem essa historinha é curtinha o nome é aprendendo a caminhar já o próprio título já nos convoca a uma reflexão eu queria que vocês refletissem com os olhos fechados pode ser? pode ser? aprendendo a caminhar um jovem aluno de um curso de transformação vinha diariamente de muito longe até chegar ao templo onde fazia seus estudos um dia chegou até o seu mestre e disse mestre tenho notado o comportamento da nossa turma e percebo que alguns conseguiram transformar suas vidas inteiramente outros mudaram em alguma coisa e a maioria inclusive eu nada mudou após refletir alguns segundos o mestre lhe respondeu meu caro você vem todo dia de muito longe não é? sim mestre você conhece bem o caminho? claro que sim mestre se alguém lhe perguntar como chegar a cidade o que você faria? eu explicaria o caminho de forma que a pessoa pudesse chegar lá sem problemas respondeu o jovem e você acredita que esta pessoa chegaria só com a sua explicação ou precisaria percorrer o caminho? é claro que só chegará lá mestre se percorrer o caminho nesse momento o mestre se calou e concluiu assim são os meus ensinamentos eu só ensino a melhor forma possível mas só irão se transformar aqueles que realmente colocarem em prática tudo o que lhe é ensinado fica esta mensagem para a nossa reflexão com relação ao que temos feito daquilo que aprendemos daquilo que podemos ser que é sermos perfeitos como perfeito é o nosso pai muita paz e muito obrigado a o a a a a a a Obrigado.